Eu estava olhando o vídeo meu, né, eu tenho uns 630 e poucos inscritos, eu acho que não chega nem a 640, aí eu estava pensando assim nos vídeos, né, tem vídeo meu aí, eu tenho uns 600 e poucos inscritos, aí tem vídeo que tem 10 visualizações, 20 visualizações, eu parei para meditar e eu disse assim, meu Deus, é todo mundo que se inscreve no canal da gente que olha o nosso trabalho, né gente, mas eu estou vendo canais aí, gente, com um milhão de inscritos, quando eu vou olhar os vídeos tem, pensa bem comigo, tem um milhão de inscritos por aí, 800 e poucos mil inscritos, quando eu vou olhar os vídeos tem 40 mil visualizações, 80 e poucas mil visualizações, isso aí traduzindo significa o que? Que nem a metade das pessoas assistem os vídeos, mas quando a gente vê aqueles assim, misericórdia, quanta visualização é essa? É mais de 100 mil visualizações, mas você vai para os inscritos, você vê um milhão de inscritos, 800 e tantos mil inscritos, 700 e tantos mil inscritos e o vídeo tem 30 mil visualizações, então significa que nem todo mundo vai assistir, porque eu que tenho 600 inscritos, eu quero um milhão de visualizações rapidinho assim, gente, pelo amor de Deus, tem que ter paciência, então eu disse assim, meu Deus, eu estou com 20 visualizações, oh glória a Deus por isso, meu pai, louvado seja o teu nome, Jesus, muito obrigado que 20 pessoas já visualizaram meus vídeos, entendeu? É, tá ruim? Fica com Deus, fica na paz. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.